E aí galera, beleza mano? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o jogo qual você prefere, beleza? Pessoal, nesse jogo basicamente você vai ter duas opções de resposta e a pergunta é qual você prefere, beleza? Mas antes de começar eu quero pedir pra vocês já deixarem o like aí no vídeo, vão bater uma meta aí de 15 likes e se inscrever aí no canal se vocês não forem inscritos, beleza? Pra gente bater logo a meta de 600 inscritos. Pessoal, o link do canal pessoal da Brothers Tube vai ter aí na descrição pra vocês se inscreverem, deixarem o like e enfim, ajudar os caras, tranquilo? Então vamos lá né pessoal, a primeira pergunta é você prefere perguntar ou responder? Perguntar, eu tenho medo das perguntas dos meus amigos. Ha ha, quem não tem? Chocolate ou morango? Chocolate. Água com gás ou água normal? Odeio água com gás. Água normal, obviamente. Chua de churros ou piscina de Nutella? Piscina de Nutella. Ser cachorro ou ser um gato? Cachorro. Pula, pula ou piscina? Piscina. Mano, mas se bem que ficaria legal, mano, a gente botar um pula, pula perto da piscina e dar um pulo lá, tá ligado? Pular, pular, pular e páf. Acho que seria maneiro. Enfim, os dois, mas não tem como pôr os dois. Carros clássicos ou carros modernos? Carros modernos. Se bem que carros clássicos são muito bonitos também. Próxima pergunta. Nutella ou pizza? Pizza. Google ou Netflix? Netflix. 2D ou 3D? 3D, né, mano? É, ter todos os superpoderes ou ser um cavaleiro? Ter todos os superpoderes. Mano, mas eu admiro muito esse bagulho de cavaleiro e pá... Cultura medieval, tá ligado? Brasil ou África? Mano, eu gosto muito da África. Sério, muito mesmo. Brasil, ultimamente, tá muito... Sei lá, mano... Sei lá, mano. Brasil tá me dando desgosto, ultimamente. Políticas, parabéns. Então, mano, acho que eu vou... Hum, que difícil. Melhor pular essa pergunta, porque... Pode dar depois algum tipo de... Debate. Inglês ou espanhol? Inglês. Ter filhos ou não ter? Mano, não sei, velho. Acho que ter filhos... Sei lá. Bateria do celular infinita ou 3G pra sempre? 3G pra sempre. Snapchat ou WhatsApp? WhatsApp. Não gosto de Snapchat. Ser velho ou adolescente? Adolescente. Mistro quente ou batata frita? Batata frita. Novelas mexicanas ou séries da Netflix? Séries da Netflix. Deixa eu ver quantos minutos tá o vídeo. 3,50. Hum, tá. Romance ou comédia? Comédia, mano. Não gosto de romance. Coração frito, tá ligado? Brincar na piscina, brincadeira, galera. Brincar na piscina ou brincar na neve? Na piscina. Passar as férias num parque aquático... Num parque, desculpa. Num parque de diversão ou num parque aquático? Aquático. Sem pensar duas vezes. Poder voar ou respirar embaixo d'água? Respirar embaixo d'água não é tão difícil, mano. Poder voar, óbvio. Ver o sol nascer ou ver o sol se pôr? Sol nascer. Não, sol se pôr. Morar em uma cidade pequena, mais bonita. Morar em uma cidade grande, mais feia. Pequena, mais bonita. Pizza ou cachorro-quente? Não sou muito fã de cachorro-quente, então eu vou na pizza. Mergulhar em uma piscina de chocolate ou uma chuva de confete? Chuva de confete. TV ou celular? Dança ou canta? Dançar, né? Tá faltando um R ali, mas enfim. Dançar ou cantar? É... Não gosto de nenhum dos dois. Mas acho que dançar, mano. Tirar foto ou gravar vídeos? Gravar vídeos. Ser astronauta ou criar jogos? Depende do jogo que eu vou criar, tá ligado? Se for um jogo que dê a mesma fama, que tem a mesma fama de GTA, mano. Acho que criar um jogo, mas... Sei lá, esses jogos aí da... Essas bobareias de jogos aí da Play Store, eu acho que não. Então, eu vou em ser um astronauta. Pessoal, agora essa daqui é a última pergunta, beleza? Pro vídeo também não ficar tão longo. Casa com piscina ou apartamento sem nada? Óbvio que casa com piscina. Bom, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem curto. Mas, é... Aí, porque eu também tô meio sem tempo de gravar, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe com todos os seus amigos esse vídeo. Pra eu ter um feedback muito bom, beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu, falou e fui.